Fala galera, bom dia lindo, bom dia linda, é hoje galera, começou a season 4 do game, eu vou soltar vários vídeos hoje mostrando todas as paradas aí, mas a gente tem aqui o passe de batalha, eu queria mostrar pra vocês as principais coisas antes de jogar uma partida na Scrapyard, tem o Captain Price aqui lindão ó, umas skins de carro, não sei o que, uma faquinha, aí ó, aqui tem uma skinzinha bonitinha véi ó, temos aqui a arma grátis, a Vector. Acho que é a Vector mesmo, skinzinha de LMG, não gosto de LMG, mas a skin é bonita pra caramba, olha isso, aí tem mais umas skinzinhas ó, skin de 12, aqui na frente a gente tem outra arma ó, eu não sei falar qual que é cara, quem souber comenta aí pra mim, CR56, tem um bagulho bizarro aqui, que é um relógio de minimapa, eu não sei como é que isso aqui vai funcionar, A gente tem uma car vermelha ó, lindinha essa car aqui, aí tem mais um monte de coisa cagada, um monte de coisa cagada, tem essa skinzinha aqui ó, bonita pô, bonita, tem uma fita isolante ali do lado ó, aí mais uma car, essa aqui eu achei massa ó, ela é meio de madeira, tá vendo? Essa aqui ó, sem mira, vai ficar fera, tem um relógio de bússola, que eu acho que é uma bússola isso aqui né, pelo menos parece, não sei pra que vai funcionar isso aqui, mais umas skin bosta, ó helicóptero de fogo véi, daorinho esse aqui, aqui nós temos uma HDR linda, olha isso, azulzona, braba, aí mano, olha esse skin, olha esse skin véi, da Vector, linda, Muito linda, você tá é louco, aí tem uns relógios doidão aqui também ó, por último aqui a gente vai ter o Captain Price, e essa skin brabíssima aqui ó, então essas são as principais coisas do passe, sabe? Tem esse ícone aqui também que eles colocaram, esse embleminha, do, da Season 4 aqui ó, aqui na loja eles colocaram uns bundles bizarros, tem uns bundles feio pra caralho, olha isso aqui, isso aqui é indireta né, pros caras que gostam de usar o escudinho nas costas, aí eles fizeram esse escudo aqui de carapaça, que nem a tartaruga tem nas costas, pois é, tem um outro bundle aqui que, olha isso, olha isso aqui, que porra é essa mano? Mas beleza né, aqui a gente vai ter a playlist também do Scrapyard, que é o que a gente vai jogar nesse vídeo, tem esse trench aqui, que eu não sei o que que é, provavelmente é um mapa 2v2, e o estrondo em equipe, eu acho que é a mesma playlist do Warzone, que eu vou postar outro vídeo, beleza? Ah, esse estrondo aqui vocês vão ver depois, mas bora, Scrapyard, é nóis! Nossa, que bizarro, olha só! Ah, agora que eu entendi onde é que eu tava Cara, esse mapa era um dos meus preferidos do MW2 Esse mapa aqui funciona muito bem pra jogar de sniper E é justamente isso que a gente vai fazer hoje Mas assim, eu achei que ia ser igualzinha no Warzone, não é, véi Eles deram uma renderizada brabíssima no mapa, ficou bonitão, cara Isso é louco, mano Tipo, a iluminação acho que tá diferente, né? É o que principalmente tá dando a diferenciada nos gráficos Mas cara, gostei, véi, que isso? O bagulho ficou lindão E a proporção dele parece que é diferente também Não sei, mano, isso aqui tá, isso aqui tá diferentão, isso aqui, mano Nossa, quase que eu faleci, véi É, agora eu faleci Não sei, tô sentindo uma vibe diferente jogando isso aqui Parece que não é a mesma proporção do Warzone Ou será que eu que tô viajando? Parece que lá é menorzinho um pouco, véi Tipo, como se eles dessem uma esticadona no mapa, saca? Ui! Que agressividade Que isso, cara Tu é doido, é? Essa, inclusive, é a minha primeira impressão do mapa É a primeira vez que eu tô jogando, viu? Não sei se vocês viram, mas eu tive que pôr uma luz aqui Porque são tipo 6 horas da manhã Aí não tem a luz da janela Tive que improvisar esse esquema aí Dá licença, meu consagrado Valeu, tamo junto, é nóis Ô, podia pegar um clipinho aqui, né, guys? O que vocês acham? Ia ser massa, né? Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui O foda é justamente esse Eu tô perdidaça aqui Primeira vez jogando no mapa Normalmente eu fico Lerdão Ah lá, um cara lá em cima Onde esse cara tava? Ah, tá, pô Que susto Estranho Eu queria que virasse o spawn, véi Pra eu ter noção Inclusive no MW2 O meu spawn preferido era esse de cá, ó Era aqui Que eu gostava de pegar uma barretona assim, ó Vim aqui De barret E, ó Sentava o dedo nos caras ali, mano Aqui, ó Mano, eles podiam muito ter mantido os respawns, né? E ali, ó Ali, ó Você tinha a visão dos caras do respawn tudinho Nossa, era bom demais esse MW2 Você tá é louco, cara Que jogo Inclusive virou o spawn agora, ó Vamos ver se eu consigo alguma coisa Aqui, ó Aqui tinha um espaço maior Pra você ver, ó Ficou meio ruim isso aqui Pra enxergar de longe Os caras podiam ter deixado o cantinho ali Pra matar os caras Era bom Pegar os caras do outro lado Era bom demais Dá licença Ó, o cara aqui Oxi Que susto, cara Que isso, véi Os malucos tão jogando isso aqui estranhamente, cara Muito obrigado Opa Alguém matou o ultimate aqui, ó O cara tava Invisível, praticamente Porque Tinha ninguém ali Caralho, viu? Ainda tô meio brisando aqui Roubou minha kill, né, teammate Que esse cara aí tava garantido já Vamos entrar nesse avião Que eu não entrei nele ainda Nossa, olha a dist... Mano Olha a distância aqui Olha o tanto que tá longo esse avião, véi Os caras esticaram o mapa pra caramba, mano Os caras deram a esticar a dona monstra no mapa Sobe aqui Ô, vagabundo É o Tony Boy, carai Foi mal, Tony Boy Ô, Tony Boy Foi mal, Tony Boy Tony Boy Caralho, tô no mesmo saco que Tony Boy E o bichão tá de quê? De vector no bolso Ah não, Tony Boy Aí você me ferra, né, mano Caralho, filho Primeira vez que eu tô jogando no mapa E der contra o Tony Boy, mano Aí não, aí não, aí não Aí não tem jeito não Vamos ver se eu... Nossa, não peguei nem um triplezinho, nada Peguei bosta nenhuma Ó, achei que era o Tony não Mas não é não Bom Tamo ganhando aqui, né Não fiz porra nenhuma Mas, né Quem tá contando? Ninguém Será que ainda vara aqui? Esse aviãozinho aqui inteiro varava, velho Era sinistrão Você metiu um nos corposão aqui, ó Bleu Era, nossa Já acertei vários assim, velho Era lindão Você é louco Ó, o spawn dos caras tá aonde? Não faço ideia Mano, queria matar o Tony Boy Pelo menos uma vez Cadê o bicho? Não para, né? O bicho não para Aí fica difícil Ele vai tá de lá, ó Tô escutando a arminha dele Mano, ele vai tá pra cá, ó Ah lá Ele tá no canto ali, ó Tony Boy Tony Boy, é o seguinte Ai, ai Porra, Nico Aí não, mano Aí não, Nico Acho que os teammates vão entregar as plaquetas, velho Podia não entregar Deixa eu rolar aí a partida Deixa eu rolar mais um tempinho Ó, o Tony Boy Caralho, quase que eu acertei um Quase que eu acertei Uh, o Tony Boy Tomou um quick Mas morri sete vezes pra ele Mas, pô, pelo menos um quickzinho Rolou aí, ó 19 kills Acho mais que eu tô com menos pontuação do time inteiro, velho Você é louco Entreguei nenhuma ficha Mano, eu tô Tô com vontade de jogar com essa Vector, velho Ela parece que tá muito boa Você é louco, cara Mano, vai ter A galera inteira vai tá de lá Ó o Tony Bão Tony Boyzão Isso é um Chucky Bão Foi Foi Ó o Tony de cara aqui Caralho 500 caras ali, velho Você é louco Ó, ó A movimentação ensaboada do menino, ó Que isso, mano Instantâneo o bagulho Isso é louco, cara Ó os caras na camperagem mais marota aqui, velho Bom, o triplezinho rolou, pelo menos, ó Pegamos o Tony Bão aí mais uma vez Ixi, tomei, ó Tomei, tomei, tomei Ah, ele tá jogando com os caras da Sensei, ó Agora que eu vi O Deft Nu Aí não deu Aí não deu, não deu não Ô guys Pode, pode, pode finalizar a partida já Pode finalizar a partida já Já falta um minutinho aqui, ó Ixi, fudeu Nossa, Tom, não Você é louco, tio Vou finalizar O que? Bom, coloquei umas fichinhas ali Não coloquei não? Oxi Brisei, mano Achei que eu tava pôndo altas fichas ali Não botei bosta nenhuma Moleque, eu vou falar um negócio pra vocês Eu tomei merda jogando Sniper, viu Não tô bom, não Acabou Tony Bão Ainda tá no Discord Vai ter mais vídeo hoje, viu Tamo junto, valeu Valeu E fui Tchau 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 Tchau